O aniversário do Roberto O bexiguinho dele O aniversário dele foi dia 20 Mas estamos fazendo hoje É dia 22, né Kiel Concorda comigo? É dia 22 22 de... Não é, tá em março? 22 de março Então ele fez o aniversário quarta-feira Hoje ele vai Ele vai Ter a surpresinha dele aqui Daí você põe aqui, ó Aqui, ó Olha lá, ó Bem aqui, ó Vê assim, ó Você consegue ver, vem cá pra você ver Vai chegar aqui, ó Vai estar apagado, né? Vai chegar aqui Vai acender a luz e vai ver o bolo já Certo? Tá vendo? Bota o bolo pra lá, não tá pegando o bolo O bolo não tá pegando Ah, você quer que pegue o bolo? Então põe aqui, então Então põe o bolo aqui, quer ver? Aqui, ó Não, aqui, ó Aqui dá Aqui dá certinho Opa Tira a mão na frente da marca Aqui, ó Aqui, ó Tá pegando isso aqui, ó Tá pegando isso aqui, tu não viu? Pela, que tá pegando isso aqui, ó Então puxa pra lá, assim Puxou? Puxou Puxou Mas não vê isso aí, ó Ó, vai estar de novo Ó, tá vendo? Vai estar de novo aqui, ó Só que aqui vai estar escuro ainda, né? Vai ligar aqui, ó Vai ligar, ó Ligou Beleza? Vamos Teste feito Não, mas vou ter que desligar Não, sei, mas vai chegar na posição que tá aí Uhum, ó